9h20 da manhã e um caminhão descarregando gelo na Lúcio Costa e o agente da prefeitura não fazendo nada. Que beleza, né? E essa é a vida do pessoal da barra indo pra trabalhar. Vamos ver se mais pra frente tem alguma coisa segurando o trânsito também. Fora a demanda excessiva de carros que tem esse horário. Vamos dar uma olhada mais pra frente. Mais um descaso. Outro caminhão, um agente público aqui e o caminhão descarregando gelo aqui e ele não faz nada, nada pra impedir o caminhão.